Saudações, Delicies Show! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Cão e o Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Sim, estamos de volta aí com a parte 2 dos Fatalities nunca antes vistos dos Mugens, cara, no Mortal Kombat New Era. Sim, tem muita coisa legal que os caras fizeram aqui que eu ainda vou trazer pra vocês em outros vídeos e vamos lá, porque essa aqui é a segunda parte, cara, com esse compilado de Fatalities na era clássica de personagens que apareceram só lá no 3D, no Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 11 que eles trouxeram e tal. Então já deixa o seu likezinho se você tá curtindo esses vídeos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum tipo de notificação, uma regra do YouTube se vocês não ativarem e se não recebem os nossos vídeos. Então, sem mais delongas, meus amigos, vamos lá, porque a gente tem muita coisa pra poder ver aqui nesse vídeo de hoje, seguindo aí a sequência daquele primeiro vídeo que nós vimos, então vai ser aquela parada. Eu vou tocar aqui, a gente vai assistindo, eu vou reagindo e vão nos comentando em cima desses Fatalities aqui também, beleza? Então, simbora, meus amigos! Começando com o Darius, que apareceu só na era 3D, acho que ele veio no Deception, esse cara, não foi? Que isso, mano? Ele tirou uma faquinha do antebraço ali e fatiou o cara, né, velho? Taca, ficou da hora esse Fatality. Eita, que... Oh, Deathstroke, mano! Colocaram até Deathstroke, eita! Ah, não, 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 não. E buenas! Nossa, Destiny! Ah, deu aquela copiadinha no Fatality da Sindel e colocaram um efeitozinho naquele poderzinho lá que ela solta pela boca e tal. Nice, nice, beleza. Ó, doink! Vixe Maria, lá vem. Vai explodir? Ah, não. Não chegou a explodir, não. Ha, 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 ha! Ah, tá, tá da hora, da hora também, legalzinho. Nada muito espetacular. Ronald McDonald, caraca, mano, esse povo não tem o que inventar mais, né, velho? Não entendi muito bem o que ele fez ali, não, mas tá bom. É, não entendi muito bem, não. Nossa, cara, seu Madruga, velho. Eita! Ah, ele canta... Pô, esse ficou criativo, cara. Ele fez o cocão, a cabeça do cara foi pra vala, né, o Jaquinha ali, e ele começou a tocar a musiquinha dele. Ó, draminha, ó, apareceu no Deadly Alliance. Meu Deus, onde é que ele tirou aquela faca ali que eu não vi, mano? Ele tirou das costas dele? Parece? Senhor. É um dos personagens que... Nossa, o Honda do filme, mano, do Street Fighter, caraca, meu Deus! Caralho! Ó, mano, o cenário retrocage, ó. Eles pegaram a ideia do Mortal Kombat 11 e fizeram nesse clássico aí do Mortal Kombat New Era. Que da hora, velho. Ó, Endurance. Opa, esse Fatality aí é do Scorpion no Mortal Kombat 2, eu lembro, hein? Eu tô lembrado, hein? Aí eles pegaram esse Endurance, que eu não sei que ninja que é esse, e botaram nele. Ué, mais um? É diferente, né? Nossa, mas que tanto pra trás. Ah, também é do Scorpion no Mortal Kombat Trilogy ou Ultimate. Não lembro. Depois vocês me corrigem aí, pessoal. Acho que é do Ultimate, né? Não lembro exatamente. Ó, vamos lá. Ermaczinha. Nossa Senhora! Eita! Agora que eu reparei que ele pegou a cabeça ali, a jaquinha do cara, transportou pra mão dele. Caraca, que da hora. Ficou criativo esse. Nossa, um tom de sadismo, mas... Ah, esse é clássico, hein? Esse é clássico. Eu lembro desse aí do Ermac no Mortal Kombat Ultimate, que ele faz aquele negocinho pra cima, assim. E o cara começa a quicar, bater, 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 até explodir. Isso aí eu lembro. Ermac, Mortal Kombat também. Só que aí é o Mortal Kombat 2. Eita, nós. Ai! Isso aí é do Mortal Kombat X, não é? Que ele separa os... Né? As partes, assim. E junta numa bolinha e depois joga no chão. Acho que tem uma coisa assim no Mortal Kombat X, se não me engano. Vai de novo? É, a mesma fatalidade, só que o Ermac com uma skin diferente, do MKD lá. MK Deception, no caso. Esse Ermaczão aí. Tá de boa, tá de boa. Vamos lá. Nossa, mais um do Ermac? Diferente, né? Eita, nós! Nossa! São várias versões do Ermac e eles fizeram... Então, alguns fatales diferentes, apesar de eles terem repetido alguns ali, como a gente acabou de ver. Nossa, Ermac X. Meu Deus, não para de Ermac, mas não? Ermac e o Mortal Kombat X, no caso? Ah, mas de novo. Eita! Ah, não. Esse aí foi o que a gente acabou de ver. Tá certo. Eu tava pensando aqui, pô, no outro tinha explodido? Sim, tinha explodido no outro. Error macro agora. Meu Deus, mano. Agora o Ermac, na época, ele era um erro só. E o que é isso, mano? Derreteu o cara? Tá com um ácido nele ali? Oxi. Nossa, Earthworm Jim. Meu Deus, velho. É, tá ok. Mano, esse povo não sabe mais o que que inventa, né? Oh, mano, Idol, velho. Ó, quem queria que aquele instinto tivesse o Mortal Kombat? Hein? Ué? O que aconteceu? Absorveu o cara pra dentro do Takapzinho dele ali? Alguma coisa assim? Pô, ficaria muito... Teria sido mais da hora se tivesse enfiado o Takap lá e ficado, né? Eu não sei se é Takap não, gente, mas... Kaijin. Tacou um fogo no cara, vai explodir? Pum. Ah, não. Virou só esqueletinho. Kaijin. Meu Deus do céu. Onde é que esse povo arruma esse monte de personagem, cara? Que eles estão colocando? Você tá doido? Firelord. Ó, Lorde do Fogo. O que que é isso, mano? Bom, esse Fatality aí é o da Kitana do Mortal Kombat Ultimate, se eu não me engano. Que ela beija o cara, ao invés dele dar uma engordadinha pra estourar. Não, ele vai entortando assim, ó. Até explodir. Essa é da Kitaninha, mano. É da Kitaninha. Nem lembra. Flame. Flame com a skin do Sub-Zero. Hein? Tome. Do Sub-Zero sem máscara do Mortal Kombat 3, ó. Tem uns Fatalities, assim, que, obviamente, eles pegam referências dos antigos clássicos lá e colocam, né? Mas tem uns que são bem legais, mano. Eles criam umas paradinhas assim, sabe? Eita, o que que eu tô fazendo? Eita. Botou fogo no cara e se arrancou. Só da metade pra cima aqui, ó. Tá bom. Fred Kruger. Que apareceu no MK9, né, pô? Que martelada no coco, filho. Que martelada no coquete, ó. Ficou da hora esse Fatal da Frost. É criando um martelão de gelo e pá. Ué. Congelou e tirou a pele com a motosserra. Melhor, tirou tudo, né? Que é isso, mano? Que da hora. Que da hora. O Fugim no Mortal Kombat 4. Ah, aquela fatalidade lá. Olha só. Jogou a caveirinha pra fora da tela, mano. Nossa, cara. O pessoal é muito criativo, na moral. O Fugim no Mortal Kombat 4. Essa junção Killer Instinct MK, assim, pô. É muito louco, né? Que isso, mano? Fusion. São vários personagens em um só? Usa um. É. Olha, Gorbach, velho. Pai do Goro. Opa. Não tostou o garoto, velho. É. Virou fumacinha. Virou tudo ali. Ó, Gorin, mano. O Gorin vai dar fatalidade também. Eita nóis. Só socão, fi. Da hora, da hora. Da hora. Não esperava menos do Goro, nesse caso aí. Goro do MKXL. Ah, a skin é realmente bem parecida, ó. Caraca. Flawless victory. Nice, mano. Ué, de novo, Gorin? Será que é um outro? É um outro. Ei. Tá, rapaz. Brabo, hein? Brabíssimo esse aqui. Pô, as fatalidades do Goro estão bem legais, velho. Do MKXL de novo. Nossa senhora. Como é que ficou bem menor do que o Goro do MK1, mano? Fica até esquisito. Fatality. Guard? Pô, um guardinha de algum lugar? É isso mesmo? Caraca, velho. Olha o bicho partido do meio. Olha o Van Dammezão aí da massa, rapaz. Que é esse do filme? Do Street Fighter? Que é isso? Pô, ficou legal. Cara, ficou da hora até, mano. Ficou legalzinho. Assim, não ficou aquela coisa espetacular, mas ficou legalzinho, pô. Olha, Havik. Havik. O que ele fez? Ele entrou dentro do cara? Havik ganha. Flawless, vitória. Fatality. Finição. Haxacin. Ué? Meu Deus do céu, agora eu já vi de tudo, cara. Bom, meus amigos, então é isso. Essa foi a parte 2 aqui do compilado de Fatalities nunca antes visto do Mortal Kombat New Era. Novamente, eu fiquei bem surpreso com algumas coisas que foram mostradas aqui. Algumas bem criativas, outras eles acabaram repetindo para alguns personagens. Mas no conjunto da obra assim, cara, eu achei bem divertido. E no meio dessa salada aqui, a gente ainda teve essas coisas meio esquisitas, como o Homer, o Seu Madruga e tudo mais assim, que ficou até bem engraçado, vamos dizer assim. Comentem aqui embaixo, pessoal, o que vocês acharam dessas novas fatalidades que a gente trouxe aí nessa parte 2. Se vocês querem ver uma parte 3, porque tem muita coisa aqui ainda que eles fizeram para esse jogo, né? No Mortal Kombat New Era, no caso. Eu vou adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Até mais. E fuemos, meus amigos. E aí